E entre os projetos polêmicos aprovados esta semana pela Assembleia Legislativa está o que proíbe a divulgação de pesquisas eleitorais em Santa Catarina. Pela proposta, apenas os números para presidente e vice poderiam ser conhecidos pelos eleitores. Gabriela Machado, qual a justificativa para esse projeto? Os deputados alegam que os resultados das pesquisas são muito diferentes das eleições e que isso poderia influenciar os eleitores e prejudicar os candidatos. O projeto depende ainda da sanção do governador Raimundo Colombo para entrar em vigor. O deputado Juarez Ponticelli, um dos autores da proposta, está otimista. A nossa expectativa é de que na eleição municipal de 2016 isso seja regra já para impedir que eleitores nos diversos municípios catarinenses sejam induzidos ao erro por pesquisas publicadas com números equivocados. Nossa equipe consultou também a OAB de Santa Catarina. A entidade diz que concorda com as alegações do projeto, mas acredita que ele dificilmente irá para frente, porque já existe uma lei federal com regras para pesquisas eleitorais. E pela Constituição, a legislação federal vale mais do que a estadual. Algum órgão de imprensa, alguma associação, algum sindicato poderá entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre essa lei, né? Eu vejo como uma questão até meio simples de se resolver, porque tem realmente essa contrariedade com a lei federal. Também parte aqui de Santa Catarina outra proposta semelhante, mas no Senado. O senador Luiz Henrique da Silveira, do PMDB catarinense, sugere que a divulgação de pesquisas seja proibida no país 15 dias antes das eleições. Agora, vamos lá. Obrigado.